Oi, 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 é nóis, é nóis, nóis, nóis que é o controle da situação sempre Esse é o DJ KS, porra Carro e moto na rua, hoje tem aventura, pode avistar nós por aí Galo de gasolina, hoje ninguém atura, por aqui, por ali Porque os cria vivem assim, o carro já vivem assim, os moleque vivem assim De treta em treta, comendo bucita De treta em treta, estourando bucita Já tô com a pique invernizado, então tu pode vir mamar Já tô com a pique envelhezada Então tu pode vir De treta em treta Já é fruto de rua Já tô com a pique envelhezada Então tu pode vir Já tô com a pique envelhezada Já tô com a pique envelhezada